O Governo Municipal de Porteiras, através da assistência social, lançou um dos maiores programas de apoio à geração de ocupação e renda da história. São mais de 200 oportunidades de aprendizagem profissional nas oficinas de formação social e geração de renda, que acontecem de 8 a 26 de novembro, na área dos CRAs do município. Jovens, pais, mães e família participam dos cursos de eletricista, cabeleireiro, manicure e pedicure, design de sobrancelhas, corte e costura, crochê, confeiteiro, operador de caixa, informática, auxiliar administrativo, vendedor comercial, mecânica de motos, investindo na qualificação dos porteirenses, melhorando a situação econômica das famílias. Isso é compromisso assumido e honrado, isso é seriedade no que faz. Governo Municipal de Porteiras 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 Governo Municipal de Porteiras